Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não repara os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Big Mike vs Bruno Lima O posto a bosta e eu solto a bosta Os bastidores da batalha é o melhor, mano No dia que tem a praça lotada não dá pra ouvir esses comentários Eu nem fui cadar, mas nem se tivesse ido Bruno começa Casa Grande É a semifinal, galera! Daqui vai sair o primeiro finalista Bora pra cima! Manda não na mim, ó o cu, ó o cu Puxa no grito aí, big Mike, vai! Aí! Não sei, mano! Desaprende os gritos de batalha, vai! Não, não! Dois MC vai cair pro bando e manda o que vocês querem ver SANGUE! Solta a bosta, bosta, solta a bosta, vai cair pro bando SANGUE! Então vamo conversar Mó satisfação Big Mike contigo batalhar Só pra cê entender, camarada Comigo cê pede uma clemência Porque pra mim cê já foi referência Mó satisfação Porque eu sou um preto zica Mó satisfação Não, não posso falar A mesma fita de rimar contra você Não tenho satisfação Nesse momento só tem ódio e desprezo, irmão Ha! O conceito É o conceito Só que mesmo assim por ti eu vou manter meu respeito Até porque cê que é pagadinho indelinquente É manter no meu respeito que eu consigo ir pra frente Só indo pra frente, respeito e amém Já como diz o ditado, né? Respeito é pra quem tem Na verdade, o que cê não percebeu e não viu Não é pra quem tem Respeito é pra quem construiu Realmente, só pra cê entender Se a questão de batalha vai matar ou vai morrer Porque nessa batalha da aldeia cê foi garoto E o respeito que cê quer É tentar chegar desrespeita nos outros Aê, eu nunca te respeitei Ó, não fica magoado, eu só te ataquei Na verdade nem ataquei Se for bem, não sei o que eu ouvi Você não atacou e mesmo assim eu respondi Ah, tudo bem, né rapá Não tô entendendo as merda que cê quer falar Até porque não sei onde cê quer chegar Tentando me corromper Cê vai fazer o que? Me cancelar? Mano, deixa eu te falar Um bagulho que eu não sei Porque de rima aqui eu falo que eu sou sensei Porque esse cara rimando dá um delay Não atacou e não respondeu Isso é batalha de fair play Primeiro round pesadíssimo Bruno Lima atacou Big Mike respondeu Semifinal Quero ver geral participando na votação Um minuto valendo Segunda plateia aqui, mano Bruno Lima 1 a 0, ok? Quem terminou começa Vec ver Big Mike Ai Mate esse cara no treco Bate esse cara no Dress 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 Construir o respeito onde eu passo e geral me conhece Essas coisas que o rikin hop simplesmente faz e acontece Cê fala tanto de respeito mano Só que agora vai de puta que pariu Eu to te respeitando como MC Mas não quer ouvir merda vai pra batalha de elogio Pelo amor de Deus Cê vê o camarada cê sabe o papo de cria Na batalha cê já chega igual falando que eu não tenho respeito Pelo amor de Deus já caiu na hipocrisia Só por cê entender né camarada cancelamento truta Cê é um freguês cultura do cancelamento Vou cancelar o cara fazendo aquilo que eu já fez Ae o que eu já fez Na verdade o que eu já fez Eu não vou cancelar o Bruno Lima Vou te cancelar o seu português Na verdade deixa eu te dizer Na verdade não vou nem cancelar Vou começar a dar uma zala pra você Realmente camarada cê tá ligado Que cê fica a esmo Eu confesso que eu tive um erro de português Só que na próxima batalha cê pode ter o mesmo Ó só pra cê entender É camarada A revolta é que cê fica falando dos erros dos outros Tudo que vai um dia volta Um dia volta mano Sabe tudo que vai correr atrás Só que seu erro de português foi maior que o erro que eles fizeram aqui Na verdade tô ganhando na rima Teve erro na interpretação Por isso que você não consegue interpretar uma rima boa Que eu mando na batalha E agora desse rádio tenho certeza que cê já vai jogar a toalha Sério que cê quer falar de sexto? Rimando contra mim cê é um cuzão Na batalha cê sabe que é prepotência cê tem muita referência Foi MC que tem uma pouca conclusão Ó né camarada rimando comigo cê sabe palmeirinha E na batalha desculpa acabou o seu tempo e acabou suas linhas BLO 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 Essa foi na segunda ronda família Bic Mike atacou Bruno Lima respondeu Votação Pessoal de casa participem Um minuto VALENDO PIN mae Tens Zar no pessoal de casa Olha lá a pessoa tem susto Resolta Resolta Assan presets Estamos acelerando o Valor β Vamos lá, vamos lá! Terceiro round da casa! Quem começa? Bora lá! Mas não! Mas que começa! Eu quero, não quero, não! Fumando aí, não! Fumando aí, não! Fumando aí, não! Falou de texto, então agora eu vou te atacar Falei que você rimou mal a me interpretar Parênteses e resposta que agora eu vou falar Porque você vai perder com seus parênteses Você vai chorar! Que que é isso? Chorar não! Tá caindo uma lágrima, foi no round passado Big Mike vira página Só que você entender, você sabe que você é imaldada Jogando sem conhecer, jogando ligo pela capa Eu não julgo você, pode chegar junto MC que percebe o erro, sempre tenta mudar assunto Então, tá vendo? Só deixa eu te dizer O round virou e ainda tô respondendo você Tá, só que eu também respondi, né rapá? Só que cê é daqueles tipos de MC que vem contrariar Só que cê entender que o Bico se desencana Matando o Big Mike desse beat de Taigana Eu contrario porque eu sou pop e porque eu sou negão Porque que todo esse sistema eu já tô na contramão Sou do contra tudo que você é a favor Por isso que eu sou contra você rimar no horror Ah, realmente truta, pra mim você é um ramelão Só que a minha ideologia é de pregar uma união E cê tá querendo ir na contramão Por isso que você é daquele tipo de cuzão Ae, não sou cuzão, não fiz um ataque forte Só falei de negão pra usar de suporte Mas deixa eu te falar que cê não tá preparado Se eu tô andando pra trás é que você ficou assustado Ah, cê tá travando toda hora, então puxa a corda Que é o amor de teus beat, mas que trutão cê desacorda Só que cê entender que comigo tá incontinência Até porque trutão já tô vendo toda a sobrepotência Na verdade cê não mandou uma rima bonita Tô travando o normal, é só chegar só pra fita Só pra fita do Nintendo Voltou o HD, continua a tartar O que que cê vai responder? É que cê travou de novo na improvisação Capitão, capitão, ramelão, ramelão Só que cê entender trutão que pra mim você é o ramelão Se perder o sinal vem ligar sua televisão Terceiro round, Big Mike atacou Bruno Lima respondeu Poucas ideias Galerinha de casa, participe mesmo Quero ver o geral interagindo, fechou? Alguém pode pegar o lado do reguinho, mano? Tem que ser um comentário Migão tá parecendo do Axé, essa foi foda É normal, mano Nem entendi, mano O que que tem a ver? Procura um outro comentário super engraçado aí Olha o desmerecimento Cuidado o fio Olha o próximo comentário Ae, Bruno Lima, a próxima fase é o finalista, certo? Palmas pro Big Mike, galera! É nóis Tchau